Olá pessoal, eu sou Fábio Leite Gastal, presidente do Conselho da ONA, médico, e para nós é uma satisfação estar aqui com vocês, inaugurando essa nova etapa do Sistema Brasileiro de Acreditação, um planejamento estratégico de 21 a 25, um manual novo, uma inserção internacional, até porque a ONA hoje é reconhecida pela ISCOA nos três sistemas de certificação. Então hoje a metodologia brasileira se consolida, se torna internacional, e de agora em diante os hospitais brasileiros, os serviços de saúde estarão de igual para igual com qualquer grande serviço internacional. Então eu queria parabenizar a todos que participam do sistema, que confiaram nesse sistema desde 99, 2000, e com isso nós desejamos a todos um grande ano agora em 2022, em função que estamos esperando que essa pandemia termine e o Brasil seja melhor para todos. Muito obrigado.